ANSOM MUSIC, O PORTAL DAS NOVIDADES Nunca fomos de deixar nada para depois Ambos fizemos escolha, mas baby, olha para nós Será que não vês que estamos felizes assim? Me vejo preso num momento certo Quando eu espero que eu me sinto completo Até esqueço que tenho defeito Nunca fomos de deixar nada para depois Ambos fizemos escolha, mas baby, olha para nós Será que não vês que estamos felizes assim? Me vejo preso num momento certo Quando eu espero que eu me sinto completo Até esqueço que tenho defeito Baby, você me liga Quando eu tenho um complicado, eu só digo Sertão nos tudo a lutar por mim E por ti e pela nossa família Se eu conseguir vamos sair dessa esquina Muda de glam Porque tu mereces tudo que eu vou dar-te nessa vida Espera, espera mais um pouco Estou pedindo certo, só falta pouco Preciso de ti, tu é razão de mais força Continua com o drama, tu sabes que eu gosto Vem para cima de mim, eu adoro esse teu corpo Ei, que gostoso Troquei vários da mamassata e não troco Nunca fomos de deixar nada para depois Ambos fizemos escolha, mas baby, olha para nós Será que não vês que estamos felizes assim? Me vejo preso num momento certo Quando estás perto eu me sinto completo Até esqueço que tenho defeito Nunca fomos de deixar nada para depois Ambos fizemos escolha, mas baby, olha para nós Será que não vês que estamos felizes assim? Me vejo preso num momento certo Quando estás perto eu me sinto completo Até esqueço que tenho defeito Eu sei bem que gostas de mim Assim como eu gosto de ti Meu presente de Deus, sou o teu ladrinho E tu, meu Jasmine Te amo tanto terro nos meus planos Espero que não tenhas sentimentos Só num mago a morrer-te Isso é profano Vem para estar adorando meu compromisso Vou dar-te um anjo de compromisso Eu prometi levar-te a lua a morrer Tu lembras disso? Nem conto de fada, estou empilhando notas Para chegar a lua depois Nunca fomos de deixar nada para depois Ambos fizemos escolha, mas baby, olha para nós Será que não vês que estamos felizes assim? Me vejo preso num momento certo Quando estás perto eu me sinto completo Até esqueço que tenho defeito Já, 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 já Yeah, 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 yeah Wanda